MEGASPACE MEGASPACE Muito bom! Segura, segura, segura 360, 360 540 Quase no 720 Vamos lá Segura Terceira Quarta 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 A A A A A A A A A B A Alex! Alex! Opa! 540 E... Abriu a tampa! Liberou o defunto! E aí, neguinho? Vamos com ele! Vamos! 380 360 Difícil! Uma, uma borracha! Opa! Opa! Olha a mureta! Olha a mureta! Opa! O chevet do cara é chevet de Viagra E o Viagra chegou de novo! Deixa o Viagra apagar na ofi! Vamos com a 180, 360 graus, 540! Quase que o Viagra veio por 720! E aqui está o... Renato! Olha! Olha isso aqui, bicho! E se pegar na cabeça do cães, tem a zoomeja! Renatão! Olha o Renatão aí, ó! Opa! Opa! 180, soltou para 360 na primeira! Tá bom, menino? Faça o aprendizado! Cazê! Vamos lá! E vai lá na terra, quer ver? Olha o legal, olha o legal! 180, 360, 540! Vamos lá! Robinho! Eu superou o Renatão! Eu superou o Renatão! E aí, opa! 180, 360, 540! 720, 900! Olha o meu entendo de novo! O dono do pedaço! Com a rola! E aí, eu superou o Renatão! E aí, eu superiores! E aí, eu superiores! Legenda por Sônia Ruberti